Olá gente amiga, olá gente querida, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa repórter policial, a partir de agora as principais ocorrências policiais chegando para você que está aí nos acompanhando, está ligado aqui no nosso programa, muito obrigado você desde já pela sua audiência, obrigado você pelo seu carinho, pela sua interação com o nosso programa a partir de agora, tá bom? É o programa número 1 do Rádio Teresopolitano, é o seu programa repórter policial que vai ao ar de 10 da manhã às 11, de 10 às 11 da manhã de segunda a sexta com exceção do feriadão agora de sexta-feira santa, tá bom? Já vamos avisando você, tá certo? Sexta-feira agora não haverá o programa repórter policial, mas você pode ir acompanhando comigo aqui, né? Essas e outras informações importantes, né? Que o repórter policial está trazendo para você a partir de agora. São muitas ocorrências das ocorrências policiais e a gente faz questão de deixar você muito bem informado, sabendo das principais ocorrências de tudo que está acontecendo, tá bom? É o programa repórter policial, aonde você também pode interagir, participando comigo. Tem o nosso telefone aí, ó, liberado para você, 26435555, 26435555. ele também é o WhatsApp. Você pode estar mandando para mim a sua mensagem de texto, né? A sua mensagem de texto, você pode estar mandando lá o seu recadinho pelo WhatsApp, tá bom? Se você... Ah, Ronaldo, eu não quero mandar pelo WhatsApp, quero mandar pelo Facebook. Pode também. Você que está ouvindo a Rádio Teresópolis, no seu radinho de pilha, está aí na sua casa, no conforto da sua residência, está ouvindo aí, né? Pela rádio, né? O programa Repórter Policial, muito obrigado a você pela audiência, obrigado a você desde já e pelo seu carinho também, né? Você taxista, caminhoneiro, dona de casa, empregada doméstica, jardineiro, padeiro, tá no trabalho! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, né, gente? Hoje, né, dia 31. Gente, o mês voou, hein? O mês voou! Meu amigo, minha amiga, o mês voou! Acabou o mês de março! Olha, ontem, né, começou o mês e hoje acabou, opa! Que isso, gente! Que isso! Rapaz, é muito rápido! É muito rápido, né? E assim, ó, é vapit-bupit, né? Meu Deus do céu, daqui a pouco a gente está no meio do ano, daqui a pouco está acabando o 2021, né? Muito bem, pessoal, para você que está ligado comigo aí, né, a partir de agora no nosso programa Repórter Policial, como de praxe sempre, eu quero desejar aqui aos aniversariantes do dia, né? Parabéns! Parabéns aí, né? Parabéns a você que está aqui, né, ligado conosco, interagindo com o programa Repórter Policial, está aí você completando hoje mais um ano de vida, felicidades para você, parabéns, tudo de bom! Olha, Deus abençoe o seu dia, tá bom? Deus abençoe o seu dia, você disse que está completando hoje mais uma primavera, está fazendo aniversário hoje, quer mandar o recadinho para o Repórter Policial? Pode mandar! Pode mandar o recadinho para o Repórter Policial, que a gente manda aqui para você. Bota o nome, bota o seu bairro, manda beijo, participa comigo, gente! É o programa mais popular do Rádio Teresopolitano, né? E da TV também! Canal 11, Terê TV junto com você, até rimou agora, hein? Vamos lá! Olha, vamos às ocorrências, vamos às manchetes de hoje do programa Repórter Policial, olha só tudo que a gente preparou para você! Moto furtada em Albuquerque e logo em seguida recuperada ali na Coreia, né, gente? Duas mulheres encheram a cara e brigaram ali na grande Guarani, meu amigo, é, você gosta de fofoca, né? Você gosta de conversinha, você gosta de saber, né? Você vai ficar sabendo aqui no Repórter Policial, tá bom? Mas aqui não é programa de fofoca não, gente, é ocorrência policial, gente! Mulher agredida pelo namorado ali na Fazenda Hermitage, hein? E mais! Homem agride companheira vassouradas ali em sumidouro, gente! Que isso, rapaz! É, quando não é mulher, é homem, rapaz, brincadeira não, né? Olha, carro na contramão bate em caminhão na BR-116. E mais! Jovens em bom sucesso são pegos com drogas e conduzidos para a delega, meu amigo! Deu ruim para eles aí, hein? Deu ruim para eles! Suspeito não obedece a ordem de parada e tenta fuga ali nas paineiras! Que mais? É... Homem conduz veículo, né? Sobre o efeito aí de substâncias ilícitas! E a poliçada não deu mole, não, hein? Pegou ele no flagra, gente! E um caso também de aglomeração ali no bairro da Fonte Santa! E também suspeita de golpe do INSS! Vou estar trazendo para você todos esses detalhes, né? Dessas ocorrências policiais a partir de agora, aqui com o nosso programa Repórter Policial, tá bom? Todos são as manchetes de hoje para você que está aí ligado conosco, ó! Um abração aqui! Quem mais aqui também? A Rosângela, né? A Rosângela Souza, gente, ela está ligada no programa, está aqui cumprimentando a gente! Obrigado, Rosângela! Obrigado! Olha, abração aqui para a Fátima Santos, lá da Rua Mato Grosso! Também está ligada no programa aqui junto com a gente! Obrigado! Obrigado, dona Fátima! Um abraço para você também, amiga! Quem mais? A Fátima Regina, o João Justo, Ronaldo! Parabéns para a minha sogra que faz 91 anos, esposa do seu João Barbosa! Ô, rapaz, seu João Barbosa, gente boa demais, viu? Olha, um beijão aí para a esposa do seu João Barbosa, 91 aninho, gente! É o seu João Barbosa, é o sogro do seu João Justo! É, eita! 91 anos, gente! Que coisa mais linda, né? Ô, seu João, um beijão carinhoso para a sua esposa, tá? Deus abençoe ela lá, né? Mas o senhor não botou o nome, seu João, da sogra, tem que botar o nome da sogra aqui para a gente saber, né? Penha Guarilha! Penha Guarilha também está ligada no programa de perseguir. Dona Penha, um abraço para a senhora também! Meu amigo Pedro Silva! Ronaldo, ótimo dia para você! Obrigado aí, ô Pedro! Esse é o locutor mais brabo aí, né? De Teresópolis, é o Pedro Silva, gente! É o cara, né? Vascaíno, gente boa! Brincadeira, Pedrão! Um abraço para você, meu querido! Obrigado a você que está ligado conosco também! Vamos lá, gente! Muitas informações e ocorrências policiais aí para você que está ligado conosco, interagindo aqui no programa Repórter Policial, participando, mandando o seu recado também, né? Vamos às informações! Vamos às notícias do nosso programa Repórter Policial para você que está ligado! Moto furtada em Albuquerque, recuperada na Coreia! Compira comigo! Olha, gente, aconteceu um furto de moto, era mais ou menos aí três horas, ali em Albuquerque, três da madrugada, na estrada Casimiro Basingue. Ali no número 40, em Albuquerque, um indivíduo, ele pulou, gente, um muro da casa da vítima e furtou uma motocicleta, uma Honda XRE de 190 cilindradas de cor preta. Inclusive, ela foi destaque até mesmo nas redes sociais, né? E logo em seguida, aí, né, olha só, após os compartilhamentos em redes sociais, nas páginas de Facebook, a polícia conseguiu fazer a recuperação da moto no mesmo dia! Parabéns aos nossos policiais militares aí, né? No mesmo dia, conseguiram recuperar a moto, gente! A Honda XRE de 190 cilindradas foi recuperada, era mais ou menos 1h40 da tarde, né? Foi roubada de madrugada e 1h40 da tarde, ela estava sendo recuperada pela polícia ali no Morro da Coreia. Para quem não conhece, ali perto, mais ou menos, ali do bairro do Meldon, né? Perto, nas proximidades do Meldon ali, ó, estava abandonada em um beco, né? Devido à quantidade de compartilhamentos, fotos que foram expostas nas redes sociais, aí o vagabundo falou assim, ó, não vai ter jeito, né? Uma hora o pessoal vai ver que a moto está por aqui e, né, vai ter que entregar a moto. Então, não teve jeito para o vagabundo e teve que, né, deixar a moto no cantinho lá e deixar a polícia, né, pegar a moto e levar para o seu proprietário, só que, né, segundo informações, ficou muito contente, muito feliz com a recuperação da moto, né? Parabéns aos nossos queridos, né, amigos aí, né, da polícia, né, do 30º BPM, que recuperaram a moto, o rapaz ficou feliz da vida, inclusive foi um rapaz novo, né? Era um rapaz novo, proprietário de uma moto preta, uma XR, é muito, muito bonita, que foi recuperada, né? É um bem, né, que a gente trabalha tanto para ter. Aí vem um, vou dizer aqui, um infeliz, rouba a moto da pessoa. Meu Deus do céu, gente, imagina, gente, você trabalha tanto, está lá o Luciano com o carrinho dele, mó luta, aí vem um vagabundo e rouba o carro do Luciano. Você imagina a situação? O cara vai ficar muito bravo, meu amigo. Eu ia querer desganar o cara, mas a polícia está aí, fez um trabalho perfeito e parabéns, hein, parabéns mesmo, né, aos nossos guerreiros do 30º Batalhão de Polícia, que, né, tirou aí, né, das mãos aí desse vagabundo aí, ó. Vamos lá, tem mais informações aí para você que está ligado aqui conosco, também interagindo, mandando o seu, é... participando aqui, a pessoa mandando um recadinho, mas aí deixa eu ler essa informação aqui para você. Duas mulheres, gente, brigam ali na Granja Guarani, encheram a cara e saíram no tapa. Ah, meu amigo, ó, seguindo informações da polícia, era mais ou menos 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, os policiais foram acionados para verificar aí, né, esse caso de lesão corporal entre duas mulheres, ali na rua Flávio Bortoluzzi de Souza, precisamente na Servidão 759, ali na Granja Guarani. No local, a vítima, uma mulher, estava desorientada, e visivelmente estava embriagada, e teria relatado que ele teria sido agredida por uma outra mulher com uma lâmina de barbear. Né? Essa mulher também estava visivelmente embriagada. Ou seja, as duas, ó, mamaram, gente, não é brincadeira não, hein, encheiro, encheiro, né, a cara. É, e diante dos fatos aí, o Corpo de Bombeiros, então, conduziu a vítima, né, para ser atendida, e conduziu a outra senhora diretamente para a delegacia. Situação, hein? Você imagina, gente, olha, todo respeito aqui às minhas amigas que estão assistindo o programa pela TeleTV, você está nos acompanhando, né, pelo Facebook, pela rádio. Olha, gente, briga, briga de homens já é feia, né? Dois homens brigando, é coisa feia demais. Mulher brigando, é mais feia ainda. É puxão de cabelo, é, olha, vale, é tipo, é um vale tudo, né? Aí você imagina, duas mulheres bêbadas brigando, hein? Será que elas conseguiam se acertar uma com a outra, gente? Imagina, tentar dar um tapa e passa direto. Imagina, está bêbada, vai enxergar, vai ver o que ali, né? Você imagina aí na sua cabeça a confusão, imagina a briga, duas mulheres bêbadas. Ô, não sei se eu rio e se eu choro, gente. Briga de cadeira não, hein? Vamos lá, de mais informações aí para você que está aqui nos acompanhando, mandando o seu recado também aqui pelo Facebook. Cadê aqui? Um abraço aqui para a minha amiga Yolanda Barbosa, está ligada no nosso programa sempre. Dona Yolanda, um abraço, amiga. Obrigado. Esli Silva também está ligada no programa, abração aí para a Esli. Paloma Oliveira, Ronaldo, gostaria que você mandasse um super abraço para o meu marido Gilmar, que está fazendo aniversário. Está aí a Paloma da Fazenda Hermitage. Ô, Paloma, para o marido tem que ser beijo, não é abraço não. Você dá beijo, é os dois juntos, viu? Estou brincando, viu, Paloma? Olha, um abração carinhoso aqui para o nosso amigo Gilmar, que está aí hoje completando também mais um ano de vida o Gilmarzão aí, né? É o maridão da Paloma Oliveira. Isso aí, viu, Paloma? É esse quem ama, cuida, né? Dá um jeitinho, dá um jeitinho de fazer homenagem, né? Está certa aí, parabéns à Paloma aí, né? E para o maridão dela, o Gilmar, completando hoje mais um ano de vida. É isso mesmo, gente. Manda recadinho, manda nome, manda barra que a gente divulga aqui, tá bom? Olha, um abração aqui para a Rita Rabelo ligada no programa. Nossa amiga Penha Branco também está ligada, curtindo. A Adriana Correia também está ligada no nosso programa aqui, a Dona Adriana, a Ivone Maciel também está ligada. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês aí, né? Mulher agredida pelo namorado na Fazenda Hermitagem. A gente conta mesmo, né? Caiu, parou na delegacia, aparece aqui no programa Repórter Policial, meu amigo. É, tá bom? Olha aí. Segundo informações, a vítima moradora da Fazenda Hermitagem diz que foi agredida pelo seu namorado. Esse fato aconteceu, era mais ou menos 11 horas da noite, ali na Fazenda Hermitagem. Ela diz que se relacionou com esse camarada durante 30 dias. 30 dias se relacionou. Tá aqui, ó. E ela diz também, nesse relacionamento de 30 dias, foi a primeira vez que ele agrediu ela. ela diz que não sabe informar o motivo da agressão, mas acredita que sejam ciúmes. Ela estava dormindo, porque toma, ela tem uma medicação aqui, que ela faz, né? Que ela toma medicação. O camarada retirou ela da cama com tapa e segurou ela pelo pescoço. O que é isso, rapá? O sujeito, gente, estaria com o canivete nas mãos, onde teria vindo a cortar a mão dela. Ela deseja representar criminalmente contra o camarada e quer medidas protetivas. E após a agressão física, após a agressão física, ela não procurou socorro médico e foi encaminhada para o exame de corpo e delito junto ao IML de Teresópolis. Você imagina só, preste atenção, você que está ouvindo aí o programa Repórter Policial pela rádio Teresópolis, você que está nos assistindo pela TV TV ou pelo Facebook aí, você imagina, meu amigo e minha amiga, 30 dias de relacionamento, 30 dias. E o cara já acorda com a mulher com tapa, segurando o pescoço com o canivete na mão. Que isso, hein? Você imagina se está um ano com ela, tinha matado ela, né? Se está aí, não precisa de um ano não, seis meses, com seis meses aí, no mínimo já teria mandado ela para a terra do pé junto. Que isso, gente? Com 30 dias, o cara já está assim com a mulher? Hã? 30 dias. Namorado, namorado, não é nem casado, não é namorado, viu, gente? Namorado. Já está tratando desse jeito, você imagina? Ah, meu amigo, olha que luta, hein? Que guerra, gente. Que guerra, hein? Coitada dessa menina, né? É, infelizmente, na Loteria do Amor, minha amiga. Você deu azar, viu? É. O negócio não foi bom para você não, viu, minha amiga? Olha, está aqui a nossa amiga Maria Ângela Vicente, também está ligada no programa. A Ivone Maciel, dizendo que ela fez aniversário segunda-feira. Oh, Ivone, então manda para a gente, Ivone. Não fique quietinha, não fala para a gente. Ronaldo, eu fiz aniversário, manda beijo para mim. Eu mando, eu mando, não tem problema, não. Ivone, um abraço carinhoso para você, amiga. Parabéns, deixa a benção aí, viu? Noêmio Fortado, está ligada no programa, também está pedindo para mandar um abraço para o pessoal de Vargem Grande. Alô, galera de Vargem Grande, aquele abraço carinhoso para toda a galera de Vargem Grande. Audiência em peso lá da Rádio Teresópolis e da Tere TV também, né? A Claudineia de Vargem Grande, também está ligada no programa. Não estou falando, né? A Claudineia de Vargem Grande aqui, ligada no nosso programa também. Adriana Correia. Adriana Correia está ligada? Está aqui, amigo. Deus te abençoe sempre. Um abração para a galera de Pessegueiros. É o pessoal do interior, de em peso aí, gente, né? Curtindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo pelo carinho de vocês aí, tá bom? Obrigado aí pela audiência de todo mundo que sempre ligados aqui no nosso programa, né? Muito bacana, gente. Muito legal mesmo, hein? Olha, pessoal, para você que está ligado no repórter policial, seguinte, hein? As pessoas, gente, elas têm mania, mania de fazer o que dá na cabeça, de fazer o que dá na telha e vai assim, desse jeito mesmo. Vai levando desse jeito mesmo. Vai conduzindo daquele jeito. Por quê? Vou te explicar por quê. Olha só. Tá aqui. Eu tenho aqui um registro aqui de ocorrência falando de desmatamento no interior da cidade. Né? Não é assim que funciona. Ah, eu vou pegar aqui, vou fazer isso aqui. Não, gente. Você tem que ter... Existe uma lei. Você tem que seguir a lei. Nem agir na sua cabeça. Vou fazer isso aqui, pronto, e acabou. Não. Não é assim que funciona, não, gente. Pelo amor de Deus. Tem lei. Existe lei para tudo. Viu? Olha só. Teve um disco de denúncia aqui onde uma equipe da Polícia do Meio Ambiente foi ali para a estrada de Santa Rita, num condomínio que tem ali. Ali estava acontecendo um desmatamento. Chegando lá, a Polícia do Meio Ambiente, da Polícia Militar do Meio Ambiente, foi constatado que estava sendo desmatado o local e provavelmente para novas construções dentro desse condomínio. Um condomínio muito importante ali, ali da Estrada Santa Rita. Para um desmatamento, provavelmente para fazer novas construções. Na casa do endereço citado, não tinha ninguém. Então, procurar o subsíndico lá do condomínio. É assim que funciona, gente. Tem que ter autorização, tem que procurar os meios legais, para poder fazer as coisas direitinho. Para você não ter problema com a Polícia, gente. Porque sempre tem alguém que vai denunciar. Viu? Olha, homem agride, companheira vassouradas, ali em Sumidouro, hein? Caso de violência doméstica que aconteceu era mais ou menos meia-noite e dez. Meia-noite e dez, ali na rua Alcides Gomes Belo, em São Caetano ali, em Sumidouro. Onde o camarada, já identificado aqui pela polícia, agrediu, gente, com uma vassoura a sua companheira. Quais são os motivos que levam um homem, normalmente o homem, né? Homem, quando ele se sente muito ofendido, ele não vai agredir uma mulher com vassourada. Homem, né? Ou ele, para não, talvez para não agredi-la, né? Com a sua mão, ou com alguma outra coisa que possa, poderia machucá-la mais, ele falou assim, olha, vou te dar a vassourada. É difícil, viu, pessoal? É difícil casos em que um homem, né? Quando ele vai agredir a sua companheira ou ex-companheira, normalmente ele usa a mão mesmo, ou enfoca, bate, dá soco. Uma vassourada? Vassourada? Difícil, né? A notícia é rara, viu? Homem dá vassourada em mulher, gente. Aconteceu ali, gente, no interior de Sumidouro, na rua Alcides Gomes Belo, em Sumidouro aí, ó. Tá certo? Vamos a mais informações para você que está ligado no nosso programa, gente. Está aqui, ó. Trazendo para você aqui, ó, carro na contramão, bate em caminhão na BR-116. Segundo informações do policial rodoviário federal Jorge Santos, ele foi acionado para verificar um acidente de trânsito, envolvendo um Volkswagen Polo de cor prata com condutor e passageiros que ainda não foram identificados. Eles tiveram ferimentos graves, foram conduzidos aí para o HCT, tá? Esse veículo seria colidido com um caminhão Mercedes-Benz, tá? conduzido por um rapaz que é habilitado, o motorista do caminhão é habilitado. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. De acordo com o mesmo veículo, né? De acordo com o mesmo veículo, veio na contramão, acontecendo, então, a colisão frontal, gente. O fato aconteceu seis e meia da manhã, ali na BR-116, quilômetro 41, precisamente no bairro da Prata. O local foi desfeito para a segurança da via, né? Motivo pelo qual não foi acionado a perícia naquele momento no local. O condutor do caminhão do Mercedes permaneceu no local até a chegada do socorro médico. Em seguida, compareceu a delegacia para a realização do registro de ocorrência. Tá aí, né? Colisão frontal, gente, com o caminhão, né? Com certeza aí, né? Segundo informações aqui, os passageiros, né? Do Polo Prata estão com ferimentos graves, encontram-se internados no hospital das clínicas. A gente preza aqui para que, né? Esse carro que entrou na contramão e colidiu de frente com o caminhão, não importa que agora quem estava errado, quem estava certo. O importante é que as pessoas fiquem bem e que se recuperem, né? Daqui porque não é fácil, né? Segundo informações da RO, uma colisão grave, uma colisão frontal, mais uma fatalidade, né? Mais um acidente de trânsito terrível aconteceu de perto nas proximidades do bairro da Prata em quilômetro 41. Daí tomara que essas pessoas se recuperem, né? Fiquem bem. Não, segundo informações da RO, não houve fatalidade, não houve vítima fatal, mas houve um acidente feio onde os experimentos foram graves. As vítimas estão internadas. O motorista do caminhão, ele passa bem. Um abraço para você que está ligado no nosso programa, obrigado mesmo pelo seu carinho, gente. Obrigado a você que está aí ligado conosco também, mandando o seu recadinho, o seu recado, né? Aqui para o nosso WhatsApp também, lembrando, hein? É o 264355555, lembrando que nós não recebemos chamada, tá bom, gente? Chamada pelo WhatsApp, nós não recebemos chamadas pelo WhatsApp, tá bom? Se você mandar áudio ou quiser ligar para o WhatsApp da Ad, nós não vamos atender, é apenas mensagem de texto, ok? Certo então, combinado? Gente, já já aqui no nosso programa, daqui a pouquinho, já já no nosso programa Repórter Policial, vou trazer para você, olha, confusão, confusão envolvendo ex, acaba na delegacia. É, meu amigo, confusão envolvendo ex, acaba na delegacia, uma confusão terrível. Eu já trago os detalhes, já vou trazer para você os detalhes que aconteceu ali na Fazenda Hermitage de novo, hein? Ô lugarzinho para ter confusão, hein? Rapaz! Bora muita gente boa, e 99% de gente boa, sempre tem um para arrumar confusão, rapaz. É brincadeira não, rapaz! Já já aqui no nosso programa também vou trazer para você jovens em bom sucesso, pegos com drogas e conduzidos também para a delegacia, tá bom? E suspeito não obedeceu a ordem de parada e tentou fuga ali nas paineiras. Já vou trazer todos os detalhes, os detalhes desses R.O.s para você daqui a pouquinho aqui no nosso programa Repórter Policial. É rápido! Olha, você que está ligado no nosso programa, está ligado aí pela TV TV Canal 11, pelo Facebook, confira aqui, a dica do Repórter Policial. É a dica onde você vai fazer economia. Que dica, Ronaldo? Drogaria Popular de Teresópolis, isso mesmo, a drogaria popular da sua cidade, sob o comando do meu amigo Zé Roberto, ali no Vazia Shopping 670, é a loja 1, gente, ali o coladinho com extra, isso mesmo, ali pertinho coladinho com extra, lá você tem as melhores ofertas em medicamentos, lá o seu genérico com desconto de até 90%, 90% mais economia. E, olha só, presta atenção, lá também tem aquele medicamento de uso controlado com uma super oferta para você, um preço que vale muito mais a pena, muito mais em conta. Quer saber mais? Passe ali na Drogaria Popular de Teresópolis, Lúcio Meira, 670, a loja 1, é ali no Vazia Shopping, tá bom? Coladinho com extra ali, tá certo? 26431356, 26431356, Drogaria Popular de Teresópolis, ali no Vazia Shopping, 670, a loja 1. E, claro, deixa eu falar para você que lá também tem uma super promoção de perfumaria, perfumaria em geral, gente, para você se cuidar, cuidar de você, da sua higiene pessoal também, lá tem uma promoção fantástica de perfumaria. Peça tudo também pelo WhatsApp, se você quiser, 988791875, 988791875, é a Drogaria Popular de Teresópolis, cuidando de você e cuidando da sua família, aí com muito mais economia, siga aí a dica do seu repórter policial. O Restaurante Santa Ceia está presente no nosso dia a dia, com o diferencial no sabor, na qualidade dos produtos e com o atendimento de sempre. Pratos executivos de carne, frango e frutos do mar, do almoço ao jantar. Vem aproveitar com seus amigos seu happy hour com pizzas, hambúrgueres, chopp dose dupla e cervejas especiais. O Restaurante Santa Ceia fica na Praça de Alimentação do Shopping Teresópolis e te espera com conforto e segurança para você aproveitar os melhores momentos da sua vida. Funcionamos de 11 às 22, todos os dias. Temos entregas pelo iFush. Agora é a chance da sua família ter tudo o que precisa bem pertinho do seu novo lar. localizado no Hermitage, o Portal Serrano é a oportunidade que todo mundo esperava para curtir mais tempo livre e tranquilidade, sem se distanciar do centro da cidade. E você ainda passa a morar no que é seu, pagando o mesmo valor de um aluguel. Não perca mais tempo adiando o seu sonho. Mande um WhatsApp agora pra gente e garanta condições especiais de lançamento. Sua empresa está com problemas quando o assunto é departamento pessoal, assessoria na administração, impostos? Procure a ADEP, Organização Contábil. A ADEP atua no mercado há mais de três décadas, presta serviços de qualidade com muita objetividade, responsabilidade e dedicação. Assessoria Contábil e Administrativa. ADEP, Organização Contábil. Telefone. 2742-4000, Endereço, Avenida Delfim Moreira, 840, Loja 3, Várzea, ADEP. Aqui, os seus problemas têm solução. Seja sócio e curta a vida. Faça parte da família Comari. Quem sabe curtir a vida se associa ao Clube Comari, pois temos a melhor infraestrutura para completar os seus dias com atividades saudáveis de lazer e cultura em um ambiente totalmente familiar. Academia, churrasqueiras, quadras de tênis, muro de escalada, estacionamento, boliche, área infantil, campo de futebol, toboágua, três piscinas, quatro quadras, ginásio poliesportivo, dois campos, salão de jogos, dois salões de festas e parque de diversão. Venha você também fazer parte da família Comari. A JB agora é negócio feito. Vem comigo. Aqui você encontra também celulares de todos os modelos, games de todas as épocas, todos os videogames e jogos também. JB também trabalha com som, todos os sons de todas as épocas. A JB é negócio feito, é vitrola, é som antigo, é nostalgia, é aqui. JB compra também. Quer vender seu ídolo, seu celular, seu TV, seu som antigo, tá aí, quer fazer um dinheiro pagamento à vista? É aqui. JB, rodoviária, a Loja Silco. Vem com a gente. A Viação Dedo de Deus está há 60 anos movimentando a vida e transportando sonhos na cidade de Teresópolis. Muito obrigado por fazer parte da nossa história. Viação Dedo de Deus, 60 anos com você. Nada é mais importante do que cuidar de nós mesmos e de quem a gente ama. Proteger a sua família, suas conquistas e estar preparado para as adversidades da vida é o que nos dá paz e tranquilidade. A Etics Seguros oferece as melhores condições em seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Etics Seguros, Avenida JJ de Araújo, Regadas, 178. Telefone, 2643-1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Repórter Policial. Estamos de volta trazendo para você as principais ocorrências policiais da nossa cidade. São muitas as informações e no programa Repórter Policial você fica sabendo tudo o que está acontecendo em nossa linda e querida Teresópolis. Um abraço carinhoso para você que já está online conosco ligado no nosso programa. Você que está chegando agora eu peço a você também que compartilhe aí o nosso programa. Compartilhe desde já o programa Repórter Policial. Manda aqui para mim também o seu recadinho, viu gente? Manda aqui o seu recado para o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui do programa Repórter Policial. Mande o seu recado, suas mensagens, tá bom? Para quem você quiser aí, manda seu recadinho e interaja comigo, né gente? Lembrando, tá pessoal, que mensagem de áudio e ligação para o WhatsApp a gente não vai atender, tá bom gente? É somente mensagens de texto. Você pode estar mandando aqui para o nosso programa ao vivo do Facebook ou mandar aqui, tá bom? Para o nosso programa, para o nosso WhatsApp aqui. Um abração aqui para a nossa amiga Kayle Schumacher, tá ligada aqui no nosso programa também, tá ligadinho no programa. Tá aqui, tá perguntando aqui, Luciano. Meu amigo, uma senhora de 81 anos que tomou a primeira dose, já pode tomar a segunda dose hoje na Tijuca? Ô Kayle, minha amiga, hoje, segunda dose não é hoje não, é segundo informações aqui da produção, é amanhã a segunda dose, tá bom? Hoje, apenas idosos de 68 anos, tá bom? Para você que está aí ligado aqui no nosso programa, tá certo? Tá aqui, né, pessoal ligado no nosso programa, né, mandando aqui os seus recadinhos também, interagindo, mandando o seu recadinho também, tá bom gente? Um abraço para você, obrigado mesmo pelo seu carinho, tá gente? Obrigado você pela sua interação aqui no nosso programa, falando em abraços aqui também, nosso amigo João Justo, alô João, um abração para o meu querido amigo João Justo, a Rosilda, lá de Venda Nova, está ligada no programa, aqui está mandando abraço também, obrigado Rosilda, obrigado pelo carinho, tá bom amiga? Quem mais aqui? Olha o Alfeu, gente, o Alfeu Ricardo, amigão, que você tenha um dia muito feliz e abençoado, obrigado Alfeu, é o gaúcho do Santiago, tá aí, né? Um abração Alfeu, obrigado pelo carinho amigo, obrigado pela sua interação aqui, tá bom? Valéria Braga ligada no programa, a Luciana Honório também sempre ligada aqui no nosso programa, nosso amigo José Pereira, amigo, um ótimo programa, obrigado, Fernanda Medas também está ligada no programa, abraço para a Fernanda, e para você que está aí do outro lado, ligadinho conosco, quem mais ali? A Marilda, né? Marilda Quinteiro, está aqui ligada no programa também, abração aqui para a nossa amiga Rosângela Cardoso Breda, também sempre ligadinha, ligadinha conosco aí, tá certo? Vamos de informações, vamos de notícias para você que está aí ligado conosco, interagindo aqui com o nosso programa, gente, confusão envolvendo o ex, acaba na delegacia, é meu amigo, comparecendo na delegacia, é, comparecendo na delegacia, uma mulher junto com o seu filho, para prestar em queixa, contra um rapaz, segundo o que está aqui no R.O., gente, esse fato aconteceu, era mais ou menos 2 horas da tarde, ali na Fazenda Hermitage, em frente ao condomínio Azaleia, o autor vendo que ela, estava com amigas na porta do condomínio, ele chegou, abordou ela, e passou, a proferir as seguintes palavras, sua lésbica, sua sapatão, você está lambendo ela, elas estão te lambendo, olha só, gente, que baixaria, né, ficava gritando para todos, que passavam pelo local, que ela é sapatão, só que ela, não é, homossexual, né, gente, ela é hétero, segundo informações dela própria, porém, ela ficou muito envergonhada, e, aproximadamente, um ano atrás, segundo informações dela, ela registrou queixa crime contra ele, foi definido medidas protetivas, porém, ela voltou a se relacionar com ele, provavelmente, acreditando que ele mudaria, né, e vieram a terminar novamente, há uns 15 dias atrás, no dia em questão, ela indo para o seu trabalho, estacionou o seu carro, ali no condomínio Green Valley, onde ela trabalha, ela foi abordada novamente, pelo camarada, que lhe indagou, se, ela tinha ido na delegacia, registrar contra ele, perdão, a comunicante, gente, a vítima, disse que sim, pois, não aguenta mais ficar sendo perseguida por ele, ninguém aguenta, né, naquele momento, o seu filho, apareceu do nada, e teve início, então, a uma discussão, uma confusão, uma discussão entre os dois, tendo ambos se atracado, porém, o sujeito conseguiu se desvencilhar, ameaçou o filho dela, dizendo que iria matar ele, e ainda pegou o carro, e tentou atropelá-lo, olha só, gente, fugindo, logo em seguida, ela representa contra ele, quer as medidas protetivas de urgência, que situação, né, gente, que confusão, hein, olha, resumindo aqui, gente, o R.O. dessa moça, né, ela teve um relacionamento, terminou, voltou com ele em seguida, achando que o camarada ia mudar, só que, gente, o cara com a netralha, o cara, quando é dessa espécie aqui, meu amigo, né, ele não vai mudar não, menina, se iluda não, se iluda não, rapaz, brincadeira, né, isso é coisa baixa, né, como é que se fala, é, diminui-la na frente das pessoas, isso é coisa feia de se fazer, não é verdade, não é coisa, não é papel de um homem, não, vamos de mais informações aí, para você que está ligado no nosso programa, um grande abraço para você que está aqui ligado conosco também, tem mais gente aqui mandando o seu recadinho também aqui, a nossa amiga Marilda aqui inteiro também está ligada no programa, amigo, Deus te abençoe, obrigado Marilda, abençoe você também, viu, quem é mais aqui também, né, pessoal ligadinho aqui do nosso programa Repórter Policial, está aí ligado conosco também, interagindo aqui conosco, mandando o seu recadinho aí, né gente, quem mais aqui, a Marisa Souza, está aqui cumprimentando a gente, a Adriana Corrêa também, obrigado pessoal, obrigado aí pelo carinho de todos vocês, tá bom gente, um abraço carinhoso especial para você que está aí ligado conosco, quero pedir a você que compartilhe aí o nosso programa, você que está nos assistindo pelo Facebook, vá lá, em sua timeline, compartilhe o programa Repórter Policial, tá bom, olha, jovens em bom sucesso, são pegos com drogas, e conduzidos para delegacia, gente, a dada aqui em questão, era mais ou menos 4h30 da tarde, ali em bom sucesso, os policiais militares França e Carvalho, estavam efetuando fiscalização dos veículos, em frente ao DPO de bom sucesso, observaram que o condutor de um veículo Jeep, Renegade de cor cinza, com placa de Belo Horizonte, parou pouco antes do DPO, foram observados dois jovens, que foram a seguir identificados, saíram do carro, e puseram-se a caminhar pela margem da rodovia, eles foram abordados, e com um deles, foram encontrados dois cigarros artesanais de maconha, e ambos afirmaram que iriam consumi-los a seguir, no carro ficou um terceiro jovem, que jogou pela janela um cigarro, e logo a seguir foi abordado pelos policiais, e verificou se tratar de um cigarro artesanal de maconha, o jovem identificado aqui pela polícia, confirmou que iria consumir o cigarro também mais tarde, o veículo foi consultado, não tinha nada de gravante no veículo, ou material, os cigarros artesanais foram arrecadados pelos policiais, e os elementos suspeitos, conduzidos para a delegacia, para apresentação dos fatos, a autoridade policial naquele momento ali. Pessoal, como é que pode, né? Eu não sei se na época, não sei se na minha casa mesmo, na época do Luciano aqui, rapaz, antigamente, os camaradas pegavam os cigarros de maconha, sei lá, uns tempos atrás, de noite, né, eles iam para os cantos deles, iam fumar o cigarro de maconha desde lá, agora está escancarado, meu amigo! Agora, em plena luz do dia, aí, ó, está vendo os caras de carro, na praça, dentro do carro, os caras vão lá, e fumam a maconha, gente, na cara dura, aí você é obrigado a sentir aquele cheiro nojento de maconha, eu tenho nojo, nojo, gente, que coisa, que fedor, meu amigo! Que fedor! Entendeu? Por exemplo, eu odeio cigarro, qualquer tipo de cigarro, só o cheiro daquilo me noja, tá bom? Não tem nada contra as pessoas, não, tá, gente, pelo amor de Deus, tá bom? Tenho trocentos amigos que fumam, são meus amigos, mas eu não suporto o cheiro do cigarro, você imagina esse cigarro de maconha, que o troço é mais fedorento ainda, gente! Ó, brincadeira, não! Que coisa nojenta, o cheiro de cigarro de maconha, rapaz! Né? Aí nós somos obrigados a sentir aquele cheiro, junto com o camarada, o cara tá lá fumando, igual esses aqui, passeando, de Jeep Renegade, é, e fumando maconha, três jovens, três jovens, Aí, ou quando não é dentro do carro, é na praça, você tá com tua família com teu filho, lá passeando, aí do nada você sente aquele cheiro de maconha no ar, é brincadeira, né? Aí o tempo vai passando, as coisas vão piorando, aí a polícia faz o que dá, gente, a polícia não vai ficar 24 horas de olhão em alguém, Vamos lá, tem mais informações, é pra você que tá aqui ligado no nosso programa também, cadê aqui? Deixa eu mandar um abraço aqui, o pessoal que tá ligado conosco também, tá aqui a Grécia Silveira ligada no programa, o Emílio, gente, ó meu amigo Emílio aí, ó, Emílio Paiva Barcelos, tá ligado no programa também, ó, Emílio, um abraço, né? Amigão de longa data aí, né? Deus te abençoe, meu irmão, tamo junto, tá? Emílio aí, gente, boa demais, hein? Trabalhei com o Emílio, rapaz, pensa num cara bom, gente, boa, é o Emílio, rapaz, tem um pão grande verde, hein, rapaz, é só assim pela internet, né, Emílio? Um abração, meu querido, tá bom? Obrigado aí pelo carinho, pela sua interação aqui com o programa também. Vamos de mais informações, pra você que tá ligado no nosso programa, gente, olha, suspeito não obedece ordem de parada e tenta fuga ali nas paineiras, olha só, segundo informações do policial, ele informa que a sua equipe estava em patrulhamento pelo bairro de paineiras, e mais ou menos sete horas da noite, sete da noite ali na rua das paineiras, o policial avistou dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta. Os policiais deram ordem de parada para esses dois indivíduos para que parassem a motocicleta e descessem dela para uma revista pessoal. O garupa, já identificado aqui pela polícia, imediatamente ele cumpriu a ordem, tendo levantado os braços e de pronto ficado de frente para um muro para se submeter à revista pessoal. Porém, o condutor da motocicleta, também identificado aqui pela polícia, não respeitou a ordem de desligar a motocicleta e descer dela, tentando empreender fuga. Momento esse em que o policial segurou aí, gente, a garupa da motocicleta para impedir a fuga. No momento em que ele percebeu que iria ter que soltar a moto, pois não tinha mais força, se atracou com o mesmo, tendo ambos caído ao solo, e o policial tentou, procurou então imobilizar e revistar o suspeito. Foi encontrado na pochete dele uma dólar de maconha. O camarada não tem carteira de habilitação, ele estava com a motocicleta sem placa ainda. Mediante o ocorrido, o policial informa que não se machucou com a queda ao solo e quer representar contra o camarada que nada mais lhe foi perguntado também. Tá aí, ó, né? Ó, gente, o cara, né, os caras dificultam tudo, rapaz. Dificultam tudo, meu camarada. Né? Pensou que ia se dar bem, pensou que ia fugir aí, ó. Se derrubar o mal, deu ruim pra ele, hein? Né? Muito mais informações pra você que tá ligado no nosso programa também. Um abraço aqui pra você que tá ligado. Cadê aqui? A Rosane Amaral tá ligada no programa. Tá aqui o meu amigo Emílio, deixou o seu recadinho aqui, né? É verdade, meu amigo. Um grande abraço, tenham um excelente dia. Valeu, Emílio! Um abração pra você também, meu camarada. Tamo junto, tudo de bom pra você, né? Vamos lá. Vamos a mais informações pra você que tá aqui ligado conosco no nosso programa Repórter Policial. Uma pessoa dirigiu, gente, um carro estando embriagado ali na rua Coronel Barbosa Francisco Limongi, em São José do Vale do Rio Preto. A imprudência dos nossos motoristas aí, ó. Segundo informações do policial militar que estava nessa ocorrência, eram sete horas da noite, gente. Estava junto com o seu como parceiro, né? Fazendo o patrulhamento pela Estrada Silveira da Mota ali em São José do Vale do Rio Preto, quando se depararam com o caminhão parado numa curva e ao ver o que aconteceu, o motorista disse que foi atingido por um Citroën. e foi anotada a placa do Citroën e bateu no guard-rail, que ele disse que também o cara parecia que estava doidão. Continuaram no patrulhamento tentando achar esse Citroën pela placa e o seu condutor, três quilômetros depois, avistaram esse Citroën batido, gente, em um Volkswagen em polo branco, o qual estava estacionado na rua Coronel Francisco Limongi, em frente ao número 149. O Samu foi chamado, mas com menos de cinco minutos dentro da ambulância, o camarada que foi socorrido, que estava aparentemente invisivelmente embriagado, ele quis sair, dizendo que não tinha acontecido nada. E ele apresentava fortes sinais de embriaguez e foi levado para a centésima quarta DP de São José e posteriormente para a centésima décima delegacia, apresentando ocorrência à autoridade policial. O cara bateu em dois veículos e não foi nada, gente. Esse estava doidão mesmo, hein? Esse aí estava doidão mesmo. Bateu em dois carros, bateu no caminhão e bateu num polo branco, logo em seguida. É, meu amigo. E ele quis sair da ambulância. Não, não foi nada. Estou bem, não foi nada. Doidão, rapaz. De falar, gente. Ai, meu Deus. Fácil não, né? Só a nossa polícia, minha. Vamos lá, hein? Olha mais informações aqui. Caso de aglomeração, gente. Ali na Fonte Santa, na Estrada Irene Soares Teles, ali perto da Fonte das Bebidas, ali, ó. Uma senhora, que ela relata aqui no R.O., ela é agente sanitária, lotada na Secretaria de Saúde, daqui de Teresópolis, compareceu à delegacia para relatar que era mais ou menos nove horas da noite. Ela foi com a sua equipe até a Fonte Santa, precisamente, até a rua Irene Soares Teles, até um bar. Até um bar, ali na Fonte Santa. E o proprietário também já foi identificado pela polícia. Esse bar, desde o início da pandemia, segundo informações dela, sempre promoveu aglomerações contrariando as normas sanitárias, tendo sido autuado várias vezes e até mesmo lacrado. Mais recentemente, né? Através de uma lavratura, já ele foi lacrado. E o proprietário, gente, ele rompeu o lacre já no dia seguinte, sem autorização, hein? De forma arbitrária e sem permissão da Prefeitura. e promoveu nova aglomeração no estabelecimento. Ao chegarem no local, por volta de nove da noite, constataram que o bar estava em pleno funcionamento, mais uma vez, promovendo grande aglomeração ali na Fonte Santa. Fizeram novo alto de infração, né? Por força do decreto aí, ó, municipal. E que determinou também o fechamento de bares e restaurantes a partir das dez da noite para evitar aglomerações. Agora bar, né? Agora bar é cinco horas, perdão. Corrigindo aqui a informação. devido ao novo decreto, regulamento. E... convidaram, então, o proprietário do BAPA e até a delegacia para que fosse registrado mais uma ocorrência junto com esse moço aí, né? Que acompanhou a equipe e não causou nenhum problema, não. Tá? Ele foi direitinho, foi junto com a equipe de fiscalização, com a polícia, foi até a delegacia para fazer novamente. mas você vê, meu amigo, se o camarada foi autuado, o BAPA foi lacrado e ele abriu de novo, vai lacrar, vai autuar e vai abrir de novo. BAPA... Por quê? Porque é Brasil, gente. Porque é Brasil. Né? É Brasil, gente. Aí os que andam direitinho, gente, aquele pessoal que anda direitinho, né? Andam aqui, o pessoal que anda direitinho tem que valorizar aqueles que fazem tudo certinho. É com esses tipos de pessoas aqui que os fiscais têm que se preocupar. Não é com pessoas, com empresários que andam ali na linha, né? Na linha ali, fazendo tudo certinho. Aí encontra um tio fora que arruma uma confusão com o empresário. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo que eu estou falando. Fiscal de Covid-19 tem que ficar de olho nesse tipo de gente aí, ó. Que gosta realmente de arrumar treta. Vocês têm que bater de frente é com eles. Não com o empresário certinho, corretinho. E às vezes sai uma virgulazinha lá já quer autuar o camarada. Mas é um bobeirinho, gente. Uma coisa boba que pode ser resolvido, né? Chamando a atenção do empresário. Ó, tem que alterar isso aqui. Aí já chega lá já quer autuar o camarada. Sei lá, fazer o... É complicado, hein? Isso é difícil. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho, gente. Deixa eu dar aqui um recado especial pra você. Deixa eu falar aqui pra você da Casa Bonita, gente. Alô, meninas! Alô, mulheres de Teresópolis! Preste atenção. A Casa Bonita tem tudo em cama, mesa e banho. Isso mesmo. Tudo em cama, mesa e banho. Fica ali no Regadas. Parque Regadas, loja 92. Tudo em cama, mesa e banho. cobreleitos, suplais, edredons, coxas, né? Coxa aplicada, coxa bordada, pintada. Lá você vai encontrar cortinas. Tudo em cama, mesa e banho. Casa Bonita, Regadas, loja 92. 9, né? Tá ali pra você... Tem lá o WhatsApp, né? Você que tá acompanhando pela TV, tá aí o WhatsApp no Rodapé, tá bom? Fica ali. E o... A outra loja da Casa Bonita fica agora em Bom Sucesso, RJ 130, quilômetro 28, Bom Sucesso, em Frente ao DPO. Bom Sucesso agora com a nova loja da Casa Bonita. Tudo em cama, mesa e banho. Sua casa bonita de verdade com a Casa Bonita, gente. Tá bom? Bom Sucesso e Parque Regadas agora. Duas lojas pra melhor servir você. Tá certo? Olha, muito obrigado a você pelo carinho. Um abraço aqui pra nossa amiga Rosângela Cardoso Breda, ligadinha sempre. Um abração aí pra todo mundo que ficou ligado aqui no nosso programa. Obrigado mesmo, gente. Desejo a todos uma semana maravilhosa, uma quarta-feira abençoada por Deus. Tamo de volta amanhã, se Deus permitir, com mais um programa Repórter Policial. Um beijo pra você. Tchau, gente. Aquele abraço. Tchau. Aquele abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri